Até o final, é franco? Vai mais uma, tá? Quanto tempo é? Hã? Quanto tempo é? Toma só, uma. Uma de cada. Uma de cada. Tá, eu posso fazer uma outra. Ah, mas tem uns dois? Isso daí. Então vamos fazer essa pra rodar com eles. É, vamos trocar depois, né? Se não, tudo. Tá bom, mais uma, essa daí. Vai mais uma. É. Até o final do final. Pode ser o final que vem e a gente inventa mais um pedal. É isso! Exatamente! Pra mim, né? Vai até aí. Aí volta o busco com o teclado. Sim. Beleza. Tá bom. Caleta frio. Tá bom. Tá bom. A coxiu. Tau. Vai. Pra... Vem. Música Música Até que saiu, né, velho? Música